Pada, 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 pada Eu mexo comigo, vai meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego Com a mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, forte pressão Siga a partida do coração Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Quando cê passa por mim Cê passa por mim Quando cê passa por mim Não deporte de mim, não Quando cê passa por mim Quando você passa por mim Quando cê passa por mim É isso e não deporte, não Para, papate, para, vambora Para, papate, para Para, papate, para, para Oh, mexe comigo, ó meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego Pera esse mão na cabeça até o chão Vai, minha linda, bote pressão Siga a batida do coração Oh, mexe comigo, ó meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego Pera esse mão na cabeça até o chão Vai, minha linda, bote pressão Siga a batida do coração Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer Quando você passa por mim Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não deboche não Quando você passa por mim Quando você passa por mim Quando você passa por mim Eu disse, não te poste, não Para Ei, 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 ei Para, para Papate, para Para Ô menina, não se assanha No comando, é o Santana Yeah, yeah É Santana